e em 2009 a Evelyn lembrou bem, porque a gente olhava todo dia naquele mês de abril os sites e entrava em contato com tudo que estava acontecendo e aí eu não sei se é de conhecimento público mas vamos lá aos relatos o Hélio não ia correr as quintas minas de 2009 o Hélio não ia correr a prova em Long Beach em 2009 tanto que o Will Power foi chamado às pressas para correr o Will Power o abraço de Will Power ontem e Hélio Castro Neves tem um valor muito grande e remete a 2008 o que não fosse o que aconteceu com o Hélio em 2008 o Will Power não estaria na Penske até agora porque as provas que tinham contra Hélio Castro Neves em 2001 2008 eram muito concretas eram muito firmes pró-prisão e a gente já tinha basicamente tudo preparado para noticiar a prisão de Hélio Castro Neves e da família Castro Neves porque as provas que lhe foram apontadas por uma pessoa que vocês conhecem muito bem que abriu as portas do automobilismo mundial tanto na Fórmula 1 quanto na Indy eram consistentes naquela denúncia e muito da liberdade do Hélio em 2008 se deveu ao depoimento que o nosso Américo Teixeira Júnior deu lá na justiça nos Estados Unidos na Flórida então quando o Hélio é solto ele viaja rapidamente a Long Beach lembra? ele foi correr ainda aquela prova em Long Beach eu obviamente não lembro o resultado mas a gente já estava preparado para fazer a cobertura das 500 milhas em 2009 eu fui para a Indianápolis em 2009 então a vitória em 2009 é um alívio é um alívio de quem estava não era para estar ali não era para ter vencido em 2009 né era um era um negócio assim meu Deus do céu como é que cai é uma espécie de de redenção na carreira na vida ele já tinha perdido o Sam Pitch né é que você falou de Long Beach ele já tinha perdido o Sam Pitch já ele não correu a primeira já tinha porque ele estava naquela lá não podia fazer nada ele não podia sair de Miami da Flórida né então aconteceu tudo isso então quando ele vence 2009 aquilo cai de uma forma que assim ele chorava com uma criança porque são coisas como a gente olha para 2011 a gente entende depois de 2011 por que o Hildebrandt tinha que bater naquela última curva porque o Weldon tinha que ganhar era óbvio isso e aí seis meses depois o Weldon morre naquele acidente na última corrida em Las Vegas então em 2009 vem a redenção né e ele passa 12 anos vai 11 anos 2000 11 anos 2010 a 11 anos 2010 a 2020 tentando simplesmente ganhar a corrida para se igualar ao Mears ao Foyet e ao Anser né pela melhor equipe que tinha e quando ele é defenestrado da Pens que ele cai na Maia Schenk que ele não conhece a equipe chama todo mundo de Zé não sei o que lá mais tal e aí ganha a corrida né então ontem se era em 2009 a redenção da vida dele ontem foi a glória porque eu tenho quase certeza que ele não esperava que fosse ter um carro que proporcionasse isso ainda mais olhando para a Ganassi do jeito que a Ganassi estava né e aí você olhava para a Carpenter que andou muito bem aí de repente a Pens que começa a andar bem na corrida e vai se recompondo e a Andretti que anda para trás mas assim ninguém esperava que o Hélio fosse ter aquele desempenho de ontem então assim olhando pelo prisma é aquela nós vamos falar inclusive desse assunto daqui a pouco do Hamilton de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo que é uma loucura só mas é aquela coisa acima do do esportista Hélio Castro Neves do piloto acima da jornalista Evelyn Guimarães do jornalista Gabriel Curti do Vitor Martins você tem o cidadão você tem o humano aquela em 2009 foi humana ela representava mais pela vida dele a de ontem foi uma conquista histórica que coloca ele como um dos maiores pilotos da história né então são pontos diferentes então é é interessante ver como 12 anos separam dois momentos muito importantes para um piloto que se livrou de ser preso e que ontem se transformou no maior piloto que num dos quatro maiores pilotos que Indianápolis já viu então é eu tenho impressão que a vitória mais importante do Hélio foi em 2009 por tudo daquele momento a de ontem é o que vai eternizar o cara como o maior de todos os tempos até porque você vai olhar daqui 20 anos se o Hélio estiver vivendo com 66 ele falava assim pô há 20 anos eu era piloto e fiz isso daqui com 46 anos que é uma coisa que você olha para os caras o Louis Mayer em 1930 em Trololó tudo mais que eram pilotos muito mais velhos e aí